Bom dia a todas e a todos. Estamos dando início à oitava reunião da Comissão Especial de Inquérito, que é a pura aquisição do programa Palavra Cantado na Escola. Registrar e agradecer a presença do vereador, relator Serginho Brum, vereador Manuel Afonso Lozila, vereador, locadora, vereadora Chiara Ranieri-Baceto, também a doutora Fernanda, representando a OAB, bem como o vereador do Biratã Cássio Sanches, que se faz presente e que vem contribuir aqui com a nossa Comissão Especial de Inquérito. Tem algumas deliberações, mas, dado o tempo curto do vereador Biratã, eu já vou passar diretamente a palavra aos vereadores que queiram indagar o vereador ou, vossas excelências, preferem que a vereadora Chiara Ranieri já pede a palavra e fará as suas perguntas ao vereador Biratã. Bom dia, presidente, vereadores, doutora Fernanda e todos aqui. Eu gostaria de, primeiro, justificar o porquê do convite. Foi convite, não é, presidente? Convite. Convite ao vereador Biratã. Acredito que todos nós aqui na Câmara Municipal, na condição de vereadores, temos o dever de fiscalizar o Executivo, os atos do Executivo, e, como tal, essa Comissão Especial de Inquérito foi constituída para essa finalidade. Mas os demais vereadores da Câmara Municipal de Bauru podem contribuir de diversas formas. E uma delas, eu entendo, que é participando de oitivas, caso os vereadores da Comissão Especial de Inquérito entendam que algum vereador tem algo a contribuir. E, nesse sentido, vereador Biratã, nós entendemos que V. Exª tem muito a contribuir. Muito. E não esperava, de forma alguma, que essa comissão precisasse fazer uma convocação como a V. Exª, sempre entendi que um convite seria o suficiente, porque V. Exª sempre se colocou à disposição da cidade para contribuir. Dito isso, presidente, só para não deixar nenhum mal-estar entre nós, e mesmo porque eu entendo que o vereador Biratã tem atividades, além da vereança, como servidor público, como pastor, que jamais se furtaria de vir a uma comissão, contribuir e dizer apenas a verdade e ajudar-nos a esclarecer os fatos. V. Exª sabe que há uma polêmica muito grande a respeito de uma de suas falas na comissão de fiscalização em uma das reuniões sobre a aquisição do programa Palavra Cantada. Eu me manifestei e V. Exª também se manifestou. Eu tive a oportunidade de trazer um documento por escrito a essa CEM sobre aquilo que me manifestei na reunião e acho importantíssimo que V. Exª também tenha a oportunidade de se manifestar a essa CEM para registros, inclusive, porque eu tenho dito aqui que, além do resultado dos trabalhos, que é um relatório, os trabalhos dessa Comissão Especial de Quérito estão sendo observados, diariamente sendo observados. Então, eu acho que o relatório é o menos importante de tudo isso, mas o que nós estamos fazendo aqui é o mais importante, porque, assim como V. Exª disse, é caso de polícia. Então, talvez, nós não chegamos a uma conclusão definitiva, mas nós chegamos a uma conclusão que colabore com outras instâncias no esclarecimento dos fatos, mesmo porque o programa, o kit Palavra Cantada na Escola, tem repercussões de fiscalização, de investigação, de ações judiciais pelo Brasil todo. Não é algo de Bauru. Agora, nós não podemos nos envergonhar de nos propormos a fazer um trabalho e, de repente, nós entregarmos nada, nenhuma contribuição, a não ser aquelas que a Comissão de Fiscalização já tinha avançado e já tinha entregue. Então, eu acho que nós somos aqui em cinco vereadores, nessa comissão, e temos respostas a NER, a toda a sociedade. Não é só os munícipes, não é só aqueles que nos elegeram, não é só aqueles que têm vínculos com a educação, mas eu acho que é a uma sociedade toda que tem expectativas que algumas práticas não aconteçam na área pública. Então, eu sei que é importante a gente ressaltar tudo isso, e, presidente, eu deixei no ponto da TV um videozinho curtinho só da parte, vereador, que nós ouvimos na Comissão de Fiscalização e Controle para que a gente não corra o risco, presidente, de, de repente, nós falarmos algo e o vereador fala assim, não, mas não foi isso que eu disse. Então, assim, para a gente ter a clareza do que foi dito para que a gente dê oportunidade do vereador Biratã falar. Pode ser? Malacrida, por favor. Então, eu, como servidor, eu lamento, e eu faço coro aqui com a vereadora Chiara, a vereadora Estela, a vereadora Marcelo, a apuração disso foge da mão do Legislativo, mas vai cair na mão de quem realmente pode tomar alguma atitude, porque é impensável, não é possível que a gente, como servidor, continue tomando, levando essa conta. se alguém levou 10%, vereadora, eu tenho prefeitos, que são amigos, como a senhora também tem, que dizem que era 10%, mas que em Bauru foi 30%. eu não sei se foi dividido em três, mas eu acho que tem gente que vai ficar sabendo. Então, muitas vezes, a gente não lida com isso mais abertamente e busca informações, primeiro, para depois falar, porque a coisa é mais feia do que parece. Presidente, por favor, no contrato tem o valor exato da compra do programa Palavra Cantata. O senhor pode dar uma olhada aí? Por favor. É 5,290, não é? 5,295 mil reais, certo? E o quê? 5,295 mil e 48 reais. 295 mil e 48. Presidente, 30% são 1 milhão 588 mil 514 reais e 40 centavos. Então, quando a gente fala assim, é importante nós sabermos quem levou, é porque nós estamos falando, nas palavras do vereador Biratã, que alguém disse a ele, que é um prefeito, inclusive, que em Bauru foi 30%, e 30% corresponde a 1 milhão 588 mil reais. Ou, se nós formos arredondar, 5 milhões 588 mil e 500 reais. É bastante dinheiro. E aí, vereador Biratã, por que é importante a gente dar a oportunidade de ouvi-lo? por que a vossa excelência falou o nome do prefeito para outros vereadores dessa casa, e nós ainda não convocamos os outros vereadores dessa casa, mas podemos fazê-lo. Então, antes que a vossa excelência se manifeste, na condição de testemunha, o senhor não pode mentir. Então, se o senhor disse o nome do prefeito que disse sobre os 30% a outros vereadores, o senhor também tem que dizer a nós, vereadores, porque o senhor também será julgado, caso nós possamos ouvir aqui outros vereadores e essa informação chegue por eles. Então, o que foi dito foi dito. e tenho certeza que, se foi dito, é porque é verdade. Então, o que nós queremos é que essa verdade também chegue nos registros dessa comissão especial de inquérito. É a oportunidade, o senhor tem, de falar o que já disse, não só na comissão de fiscalização e controle, mas avançar um pouquinho, dizendo o nome do seu amigo prefeito que disse que em Bauru foram 30%. Isso não é prova, mas é a oportunidade que nós temos, inclusive, de ouvirmos de prefeitos ou de prefeito como é que essa empresa opera. Porque, se chegou lá, é porque alguma informação aconteceu ali. E aí é importante que a gente encontre esse caminho. É isso, presidente, que desejei quando insisti na oitiva do vereador Ubiratã. Então, eu gostaria, vereador, de deixá-lo à vontade para falar a respeito e, se possível, de forma objetiva, o nome do prefeito. O prefeito de que cidade? Em que condições foi dito isso? Para que a gente possa chamá-lo. ou para que a gente possa, de alguma forma, ter acesso a essa fala de 30%, 1 milhão e 500, de novo, aqui. Nós estamos falando de 1 milhão, 1 milhão, quanto que eu falei? 588 mil. É muito dinheiro. Isso é propina. Não é comissão. É propina. Entendeu? É isso, vereador. Por favor, nos ajude. Posso falar? Claro. Bom dia a todos. Jamais recusaria um convite, mesmo porque não tenho absolutamente nada a acrescentar daquilo que a gente já falou. Já tive algumas vezes a oportunidade de comparecer à delegacia. Não uma vez, mas algumas vezes. E não tenho medo do que falo, tenho certeza do que falo. Uma das vezes foi na qualidade de servidor aqui. houve um furto de toner e que os vigias pagaram o pato. Fomos chamados, houve um inquérito policial, de repente, apareceu o toner. Misteriosamente ele apareceu. Quem foi? Quem fez? Até agora, ninguém falou e ninguém contou. Já fui também na delegacia para responder quem é que tinha rachadinha aqui na Câmara Municipal, como se eu soubesse os meandros de cada gabinete. Também já fui responder na delegacia por atividade parlamentar parlamentar e essa atividade parlamentar ter sido mal interpretada. Tudo isso já fiz e vou com a maior tranquilidade possível. Não retiro nada do que falei dali. Absolutamente nada. Entretanto, a gente precisa considerar o contexto que aquela fala foi dita e o contexto que foi feita a declaração. gostaria que a senhora convidasse o vereador que sabe o nome do prefeito que eu falei e que ele possa provar que eu falei o nome deste prefeito porque eu não tenho procuração, eu não tenho autorização de reproduzir falas ditas no contexto informal e numa reunião de vários prefeitos em que até por minha surpresa a senhora disse que sabia que 10% é comum. eu não sabia eu não sabia que 10% em contratos era comum. Seria comum eu não sei confesso para a senhora que eu não sei e aquilo que procuramos saber foi num tom de conversa informal não sei se a maioria conhece mas existe uma história chamada travesseiro de penas e eu tenho muito cuidado se eu não tenho provas se eu não tenho documentação cabal ou que possa vaticinar aquilo que eu estou dizendo eu não costumo dizer nomes não costumo dizer locais porque eu não posso provar e aquilo que eu não posso provar eu não posso irresponsavelmente dizer que fulano ou beltrano recebeu ou que sei que recebeu um travesseiro de penas só para ilustrar um garoto falou mal do seu mestre e isso destruiu a vida do seu mestre passado anos esse mestre moribundo está próximo da morte esse rapaz se arrepende vai até o mestre e diz para o mestre eu queria dizer para o senhor que eu lamento muito o que eu falei porque eu falei sem saber e falei daquilo que não sabia e daquilo que não podia provar o mestre aceitou as desculpas do jovem e disse para ele está ok mas eu quero um teste com você faça para mim um travesseiro de penas e me traga e nós vamos até a rua e na rua nós vamos liberar as penas e ele fez isso posteriormente o mestre disse pegue todas as penas e o moço disse para ele felizmente você vai me desculpar mas isso não é possível falei então aquilo que você fez é como o travesseiro de penas você pode até catar a maioria mas todas você não vai conseguir então antes de eu jogar a sombra na vida na conduta de qualquer pessoa vereadora Chiara e eu falo isso com muito respeito se eu não puder provar eu não falarei falei num contexto de comissão e tenho absoluta certeza aquilo que disse é certeza minha se existem documentos provas extratos encontros mensagens não vai ser a fala do vereador usando a sua imunidade parlamentar que vai trazer alguma luz sobre esse assunto numa conversa informal e que muitas vezes aquela tribuna é usada por causa da imunidade parlamentar e eu defendo o direito do vereador poder falar mas nós vamos com certeza criar esse novo esse novo modelo que já ouvi falar aqui de muitas coisas e que nunca se comprovaram já ouvi muita gente falar que fulano fez isso beltrano fez aquilo foi viajar para tal lugar pegou dinheiro de lá e isso não se prova apenas contribui para que a investigação seja aprofundada eu não tenho procuração nenhuma e não tenho autorização para reproduzir falas informais se a gente pudesse gravar cada gabinete dos nossos aqui acho que a senhora poderia fazer uma lista de muitas pessoas para chamar para convidar mas não é esse o foco no momento se eu tivesse nomes se eu tivesse extratos se eu tivesse mensagens se eu tivesse filmagens fotografias provas contundentes eu digo como alguns vereadores já disseram aqui a comissão de especial de inquérito também realiza talvez um trabalho mais aprofundado do que as comissões permanentes e por isso que eu acho que as comissões permanentes são suficientes para resolver muita coisa eu já teria levado como já fiz anteriormente em outras licitações que havia documentação entreguei a polícia civil e ao ministério público porque eu tenho uma certeza 10% 30% eu não recebi e não receberei em lugar nenhum em situação nenhuma e não posso provar porque se eu pudesse provar não seria aqui que eu deixaria eu deixaria no ministério público e na polícia civil como já fiz em ocasiões anteriores então eu agradeço o convite de todos os senhores jamais sou par de vocês quero contribuir sei da dimensão do problema um milhão e meio é muito dinheiro 500 milhões 500 mil é muito dinheiro 10 centavos é muito dinheiro se for do dinheiro público então seja um milhão seja um real dinheiro público deve ser fiscalizado eu tento fazer o meu melhor eu tento me doar tento fazer o que é possível muitas vezes a gente tem revezes e esses revezes é tipo bateu levanta e segue novamente então estou disposto a a continuar fazendo o meu trabalho não tenho nenhum tipo de ranço ou despeito qualquer outro tipo de de sentimento primitivo com relação a me esclarecer sou uma pessoa pública e como pessoa pública a gente não pode se se milindrar e ter que prestar esclarecimentos aliás minha vida pública não começou na vereança ela começou muito tempo atrás e eu procuro fazer tudo o que eu posso para esclarecer o que eu não posso eu entrego para quem realmente pode e vai desde que se concretize e se tenha provas suficientes para dizer fulano de tal fez isso se não é um travesseiro de penas eu não tenho mais nada para acrescentar e agradeço a sua compreensão e dos demais membros presidente só para a gente registrar é vereador obiratã as penas já foram lançadas ao ar eu gostaria só que o senhor dissesse o nome do amigo prefeito não precisa apresentar provas nenhuma o nome do amigo prefeito que disse que aqui em Bauru foi 30% não precisa apresentar provas em que contexto foi dito e o que foi dito se o senhor não vai dizer ok então não vou dizer porque vou reproduzir para a senhora vou deixar bem mais claro eu falei prefeitos e que um amigo prefeito numa conversa informal no contexto informal medisse que cidades como Bauru o padrão seria 30% essa fala não está lá mas cidades sim eu falei aqui em Bauru porque cidades do porte de Bauru o nível seria isso pode ser que eu tenha me utilizado de um outro eu falo olhando nos seus olhos a senhora não se preocupe com isso cidades no porte de Bauru seriam 30% se Bauru enquadra sim esse é o detalhe vereador não vai dizer o nome do seu amigo prefeito que disse isso como eu já disse para a senhora foram vários prefeitos era uma conversa informal eu não tenho autorização e não tenho procuração para reproduzir falas que foram feitas no contexto informal é só isso vereadora o senhor disse essa fala na comissão de fiscalização e controle não foi no estacionamento da câmara municipal está gravado exatamente e nós estamos em uma comissão especial de inquérito e o senhor está na condição de uma testemunha para dizer quem foi eu já lhe disse olha eu não retiro nada do que eu disse lá mas eu não tenho absolutamente a irresponsabilidade de reproduzir falas de contexto informal e sem autorização porque eram vários prefeitos eu peço desculpas para a senhora vereadora eu sinto muito mas não vou mas o senhor disse a outros vereadores e aí nós vamos chamar outros vereadores por favor vereadora por favor chame-os eles precisarão provar que eu disse o nome só isso se eles puderem precisarão provar que o senhor disse o que disse não eles precisam provar que eu disse o nome do prefeito se foi uma conversa informal como essa eles precisam dizer só isso presidente eu peço o convite ao vereador coronel Meira sim senhora vereadora vice-presidente defere todas as solicitações vereadora Chiara vereador a gente agradece é isso o senhor tem compromisso agora temos mais o senhor quer contribuir com mais alguma informação vereador a minha contribuição é essa eu reitero o que eu estou dizendo eu não tenho autorização não tenho prova não tenho procuração para reproduzir fala de terceiros e o contexto dito ali é contexto informal de conversa cotidiana nós vamos ter então que começar a convocar todo mundo que tem conversa cotidiana nos corredores obrigado me desculpe prazer revelando doutora Fernanda e os demais obrigado ok algum vereador quer acrescentar alguma informação estão todos satisfeitos vereador obrigado pela presença da vossa excelência viu bom damos dando sequência ao nosso trabalho da oitava reunião da comissão especial de inquérito que trata sobre a aquisição da palavra cantada na escola cabe a essa presidência informar que o segundo relatório parcial que vem ser na data de hoje já foi entregue ok Giovana ok segundo já foi entregue pelo relator desta comissão temos uma solicitação antes da gente entrar pra falar com a Mazé que já está aqui mais um minutinho Mazé há uma solicitação da veadora eu vou pedir ao vereador Manelo Zila pra fazer a leitura da solicitação da vereadora da Chiara depois eu faço a leitura do despacho do consultor jurídico Bauru 31 de agosto 2023 ofício da CEI 011 barra 23 excelentíssimo senhor presidente da comissão especial de inquérito com a finalidade de apurar a aquisição do programa palavra cantada na escola considerando a evidente divergência e contradição entre as informações prestadas pelo servidor municipal senhor Fábio Colasso Soares e assessor de gabinete senhor Daniel Fernandes de Freitas com esclarecimentos prestados pela ex-secretária municipal de educação junto à comissão de fiscalização e controle desta casa legislativa considerando a recusa da ex-secretária municipal de educação em comparecer a esta comissão especial de inquérito para esclarecer todas as dúvidas dos seus membros sobre os fatos aqui investigados considerando ainda a disponibilização feita pela própria secretária de vídeo sobre conversas em aplicativo de mensagem de grupo de whatsapp denominado processos urgentes secretaria municipal de educação em que aponta como prova suas alegações quanto ao declarado junto à comissão de fiscalização e controle considerando por fim a não aprovação por maioria de votos desta comissão a pedido de condução coercitiva da ex-secretária para os devidos esclarecimentos da cariação em relação ao servidor Fábio Colasso Soares e assessor Daniel Fernandes de Freitas requer-se sejam encaminhados consulta e requerimento ao presidente desta casa legislativa objetivando o deferimento do mesmo para pagamento de emolumentos cartoriais atinentes à confecção de uma ata notarial documento que este que uma vez lavrado perante tabelião estará e invado e invado de fé pública descrevendo-se pormenorizadamente as conversas escritas e áudios gravados junto ao grupo de WhatsApp relatado pela douta ex-secretária uma vez o dia dia e horário de cada conversa assim como o nome e o número telefone dos que interagiram no referido grupo solicito que este ofício seja lido consciente dos trabalhos da comissão e também seja anexado ao processo sem outro especial motivo subscrevemos-nos com apreço e distinta consideração atenciosamente assinado por vereadora Chiara Ranieri Bassetto vereadora integrante da comissão da SEI da palavra cantada lido senhor presidente muito obrigado vereador Manoel Afonso Luzila boleiro do despacho agora do consultor jurídico senhor presidente faço teor naquilo que é pertinente a esta consultoria a orientação é pelo encaminhamento de pedido a ex-secretária de educação para que espontaneamente forneça o seu celular a um cartório de notas para providência de transcrição por ata notarial das escritas e áudios constantes no grupo de whatsapp de interesses desta SEI Bauru 4 do 9 de 23 assina aqui o consultor jurídico que também se faz presente nessa reunião Arildo de Lima júnior nós vamos colocar em votação a comissão especial de inquérito porque nós temos aqui três passos a seguir primeiro a gente coloca em votação tendo a votação da maioria a gente vai solicitar autorização ao presidente da casa porque existe recursos a serem aplicados aqui pela câmara municipal ao cartório ok então nós vamos pedir na sequência autorização ao presidente e encaminharemos ofício a Maria do Carmo Kobayashi na sequência da autorização do presidente desta casa para que ela forneça essas informações que chegou para nós em formato de gravação de tela de celular chegou a esta comissão especial de inquérito através da comissão especial de fiscalização e controle esse tipo de gravação de whatsapp seja áudio seja vídeo ou seja mensagem para que ela tenha fé pública necessariamente precisa ter essa ata notarial que é feita no cartório que passa a ter fé pública todo o contexto apresentado nesse grupo de whatsapp ok então estou colocando em votação se nós damos encaminhamento conforme foi proposto aqui vereadora Chiara por favor vereador Mané o senhor gostaria de fazer um senhor presidente eu só assim já posso até dar meu voto mas eu não sei nem se é necessário se seria necessário colocar em votação porque a orientação do consultor jurídico é exatamente no mesmo sentido do requerimento da vereadora Chiara Ranieri de que deve ser solicitado que ela espontaneamente leve a um cartório de sua preferência para que faça a transcrição e o registro da ata eu acho que a pendência que se tem nesse sentido que se teria é só se o presidente da casa autoriza ou não em virtude dos recursos financeiros mas enfim de qualquer maneira se é colocado em votação o meu posicionamento é esse tudo bem ok faz o encaminhamento ao presidente eu acho que assim para que a gente siga uma linha toda vez que há qualquer tipo de apresentação de solicitação que é diferente daquilo que a gente costuma fazer porque tudo isso é muito novo que está acontecendo nessa comissão especial de inquérito não custa nada eu acho que fica bacana e todo mundo participa e a gente segue a mesma linha que nós fizemos na semana passada na questão da votação da coercitiva da questão da quebra de sigilo telemático e aí a gente também divide com vocês e acho que é importante a gente saber o que a comissão pensa sobre isso então tudo bem eu gostaria de manter a votação a minha parte ok e voto sim para que possa fazer o encaminhamento do ofício ok vereadora vereadora Chiara Ranieri sim vereador Locadora sim presidente ok vereador Serginho Brum por favor no microfone para ficar registrado o seu voto sim senhor presidente ok o presidente nem precisaria votar porque já está definido ainda assim voto sim também nessa solicitação será encaminhado então ao presidente da câmara para que ele delibere sobre as questões financeiras dessas atas notariais na sequência encaminharemos o ofício a Maria do Carmo Kobayashi solicitando que ela escolha um cartório da sua preferência um cartório que ela já está acostumada e ela leve o celular e aquela gravação que chegou aqui na câmara municipal seja transformada numa ata notarial ok agora sim nós vamos falar com a Mazé libera seu microfone isso Mazé bom dia pedimos desculpas aí pela pela demora nós tínhamos uma oportunidade de ouvir o vereador o Biratã e ele tinha um compromisso na sequência por isso que nós solicitamos essa paciência para que você possa participar e dar a sua contribuição aqui na comissão especial de inquérito bom dia seja bem vinda bom dia obrigado Marquinhos é não sem problema estamos à disposição maravilha maravilha aos vereadores gostaria de iniciar com perguntas ou gostaria que deixássemos a Mazé à disposição para falar sobre o programa palavra cantada vereadora Chiara presidente dado a experiência da professora Mazé e também a participação dela anteriormente na comissão de fiscalização e controle eu entendo que seria importante deixá-la à vontade para falar sobre a aquisição do programa palavra cantada porque eu tenho certeza que ela tem acompanhado os trabalhos dessa comissão especial de inquérito assim como fez com a comissão de fiscalização e controle no sentido de que pudesse acrescentar ou emitir uma posição do conselho municipal de educação a respeito não só da forma de aquisição mas também sobre o material palavra cantada na escola ok Mazé que é José Mazé Betinho dos Santos ela é presidente do conselho municipal de educação ela está participando de forma remota eu vou deixar Mazé para que façam suas explanações na questão desse kit se o conselho teve algum tipo de participação ou não se vocês foram ouvidos e qual que é a percepção do conselho de uma maneira geral com esse material que foi adquirido agora no ano passado pela Secretaria Municipal da Educação com a palavra você Mazé Obrigada Marquinha até eu justifico essa semana eu estou trabalhando aqui em São Paulo então é por isso que eu optei pela forma remota então é assim quando o conselho nós tivemos a notícia do gasto exorbitante com esse material lá em setembro do ano passado de 22 nós fizemos um ofício solicitando a secretária eu peço a licença para eu depois eu encaminho o ofício e a resposta para a comissão se for de interesse da comissão é assim eles a gente viu no diário oficial que tinha sido adquirido e aí a gente solicitou para informar como que tinha havia sido feito o processo de escolha do material e se tinha havido a participação dos docentes especialistas nós perguntamos pedimos que apresentassem um parecer técnico que discorresse sobre a importância do material para os estudantes da rede e como que se daria o diálogo do material com o currículo de Bauru já visto que o currículo de Bauru é baseado na pedagogia histórico-crítica é até incongruente essa história é um currículo marxista com um gasto de quase 5 milhões e 300 e perguntamos ainda que apresentasse o plano de formação docente detalhado para o uso do material em questão contendo a quantidade de professores que passariam pela formação quem seria responsável pela formação quantas horas de formação cada profissional receberia e como seria a participação dos professores em que horário da sua jornada de trabalho e também informar-se a quantidade de material adquirido para os alunos e o valor unitário de cada um deles isso nós fizemos a pergunta em setembro nessa encaminhamos e aí em outubro nós obtivemos a resposta e assim na época porque a resposta da Kobayashi da secretária foi a seguinte ofício prezada em resposta ao ofício CMB SEB 29 de 2022 em caminho solicitado sem mais reiteramos os votos de elevado estímulo em consideração e anexo a este veio um 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 documento intitulado a senhora secretária e quem assinava ao final quem assina ao final é o Fábio na época isso não não tinha chamada atenção minha e nem da dos conselheiros com a fala da secretária na comissão onde ela disse que não participou do processo e todas as questões aí eu fui revisitar o documento falei deixa eu ver né se o que a secretária está dizendo agora como é que né que eu já havia já tinha quase um ano né e aí isso me chamou atenção isso me saltou os olhos inclusive foi o que eu comentei na na outra comissão que faz sentido agora a secretária ter feito só essas duas linhas para responder o ofício e encaminha um documento que é assinado pelo Fábio e ele a senhora secretária ele encaminha para ela e o que comumente a gente acaba acontecendo quando é o secretário né os assessores fazem mas quem assina é o secretário ele reafirma alguns pontos do relatório na resposta e não aconteceu isso Kobayashi simplesmente se deu trabalho de encaminhar o documento que o Fábio havia feito na resposta também e ele fala na época que estava encaminhando as atas mas não encaminhou nós não tivemos acesso às atas de escolha do material para ver quantas pessoas tinham participado na resposta que veio ao conselho ele respondeu somente para a educação infantil que eles convidaram os diretores mas para uma decisão tão importante como essa haveria de ser uma convocação e não um convite né e o convite ele informa que não falou a quantidade mas falou que nem todos puderam comparecer e o material foi validado por uma comissão e que após a avaliação da comissão foi passada para os demais diretores e a decisão a decisão e não houve manifestação contrária é assim quando você passa uma decisão não tem que ter né acho que os diretores falam bom se já é uma decisão não tem o que o que falar contra né e e aí diz que a única coisa que os diretores disseram é que deveria ser impressa em A3 e não em A4 e aí ele não menciona uma reunião com o pessoal do fundamental né aí depois ele fala que na questão de do processo de escolha que os coordenadores pedagógicos tiveram conhecimento do material que foi enviado e para analisar junto com os professores e após foi realizada uma reunião e o mesmo foi aprovado pelos presencios desculpa ele fala que encaminharia uma que encaminhou as atas mas não encaminhou então nós não tivemos acesso às atas aí nós pedimos né que apresentasse um parecer técnico que expusesse para o conselho qual seria qual foi qual seria o diálogo desse material com o currículo com o currículo de Bauru né que é baseado na histórico-crítica na pedagogia histórico-crítica que tem no Brasil Saviani como o autor né dessa pedagogia um dos autores né e aí ele coloca simplesmente que que o motivo seria para favorecer a ampliação dos repertórios para a apropriação da linguagem oral e escrita e da área de música as escolas necessitam de materiais pedagógicos coerentes com a demanda e com a faixa etária mas não faz a a a explicação de como o material dialogaria com o currículo né e aí depois já coloca quantos kits foram comprados e tal e e aí dentro do como seria a formação né ele faz assim que a editora ia oferecer um programa de treinamento para os professores e coordenador pedagógico que inclui ações presenciais e a distância é o plano de formação detalhado ele não assim mandou um que já está é próprio do do da palavra cantada e disse que ia ser em duas etapas uma palestra e três encontros de duas horas né só que era um problema porque assim a formação seria feita nas ATPCs e nem todos os professores né tem acesso a ATPCs por conta de e falou que os substitutos seriam por meio de convite então assim convite você vai se quer e obviamente não seriam remunerados por isso então os professores substitutos que a gente sabe que é uma grande maioria hoje na em alguns em algumas escolas você não teve a participação deles na formação eu conversei com os professores é assim a primeira formação foi sofrível porque foi tipo uma palestra show né e não tinha assim na verdade foi já estava rolando já essas questões das dúvidas sobre aquisição e aí o que me disseram é que a primeira formação né o primeiro treinamento e é importante a gente prestar atenção nessa palavra ela ela foi muito ruim né depois de tantas críticas fizeram mais alguns acho que os três encontros de duas horas entretanto os professores não não é não se justifica pelo valor o que que eu falei para tomar atenção a palavra treinamento porque em todo momento o palavra cantada ele trata a formação de professores como treinamento e isso a gente que é da da área da pedagogia a gente sabe que as pedagogias tradicionais é que tratam de treinamento ou seja eu vou lá e treino a pessoa para ela fazer exatamente aquilo que eu quero que ela faça e me chamou atenção quando eu fui ler o programa da palavra cantada né que eles mesmo entregaram junto com o ofício que é um documento que é descritivo do projeto eles eles são preconceituosos com os docentes porque eles falam assim nesse cenário muitos professores não possuem referências o suficiente para aplicação de outras metodologias e repetem aquilo que conheceram em sua própria vida escolar isso não é verdade né primeiro que não é verdade é um pensamento tradicionalista olhando para os professores e aí e aí você você entende porque eles chamam de treinamento porque é é uma pedagogia é calcada no tradicionalismo que diverge totalmente com a pedagogia histórico crítica então se os mentores do programa pensam que é fazer ação formativa com o professor é treinar olha só pressupostos assumidos para o treinamento de educadores eu não treino educadores eu tenho ações formativas por quê? porque é dialógico o processo eu eu preciso dialogar com o docente né é e aí eles falam em homologia de processo discordam totalmente do que eles propõem numa homologia de processo eu faço com os professores ação ação formativa por homologia de processo é eu faço com os professores né eu trabalho com os professores como eu pretendo que ele trabalhe com os estudantes e aí eu tenho que trabalhar na perspectiva do histórico crítico né por quê? porque é interação entre o conteúdo e a realidade pedagogia histórica crítica então se eu não fizer isso se eu pegar o material e fazer um treinamento né eu vou lá treino o cara pra ele usar o computador eu vou lá e treino é isso que é treinamento eu vou dizer pra ele como fazer então me parece que é tanto do ponto de vista da aquisição da forma como foi decidida essa aquisição até a forma de formação né ela é precária precária e não atende atualidade né principalmente um currículo avançado como é o currículo de Bauru né e outra coisa a gente eu acompanhei a Estela na visita lá ao almoxerifado da Secretaria da Educação e tem muitas caixas lá do material muitas caixas né aliás é assim pelo que a gente viu a Secretaria tem costume de comprar as coisas e comprar um resíduo muito grande pra ficar à disposição guardada no almoxerifado então não vai haver almoxerifado que dê conta de compras como essas que você compra uma quantidade e compra um excedente pra ficar lá guardado mofando no almoxerifado né então as minhas considerações em relação ah outra coisa né que a época a gente já havia feito a crítica nós tivemos tanta dificuldade de com os estudantes no período da pandemia porque não possuíam e não possuem na sua grande maioria equipamentos tecnologia né computadores enfim e o material possui um CD e um DVD né pra que os estudantes possam ter acesso ao conteúdo da música então é um show de novo eu gasto uma grana que não vai ter utilidade né eles levam CDs pra casa mas eles não tem equipamento pra fazer o uso do do né do do material que foi dado e outra coisa né gente a própria secretaria comprou os notebooks pros professores que não tem nem drive de hoje você não encontra mais notebook com drive de de DVD e CD né então você paga um dinheiro absurdo pra comprar coisas que hoje não tem tanta necessidade aliás né se nós tivéssemos a tecnologia a internet nas escolas né tivéssemos todo o aparato que poderíamos ter gasto esse dinheiro pra deixar as escolas em condições a gente não precisa ganhar gastar dinheiro com uma com um produto tão caro como esse por quê porque eu eu acredito que nós temos ótimos professores na rede municipal e eles têm tido condição e tem condições de preparar o seu material de escolher o material que tem tanto materiais hoje na internet né pra que a gente possa diversificar as aulas que a gente não precisaria ter gasto um um valor tão alto com um produto que é consumível né eu se tivesse comprado equipamentos pras escolas se modernizarem e ter acesso a outro tipo né palavra cantada já teve só é eu acho que agora ele tem assim sabe acho que já temos coisas diferentes já inclusive a gente tem coisas mais baratas que eu vi acompanhando aqui a comissão a própria Kobayashi propôs né e quando a gente olha esse tipo de gasto e me chamou atenção também quando eu fui pesquisar fiz uma pesquisa na internet pra ver quantas prefeituras tem adquirido esse material e me assustei viu Kiara eu me assustei porque é muita prefeitura e vi que tem um caso em Goiânia né que um vereador também está questionando ou questionou entre outras né esse valor gasto com isso é isso gente eu não sei se vocês têm alguma questão né o conselho ficou bem preocupado né e vem vem se preocupando com isso nós inclusive protocolizamos um ofício já com o secretário aguardando a resposta nós queríamos saber o que ele gastou até hoje e o que está previsto para gastar né porque a gente sabe que nesse período agora é que a coisa que eles ficam malucos né para gastar o dinheiro para atender os 25% obrigado mas é eu vou abrir a palavra aos vereadores para caso queira que façam perguntas na presidenta do conselho municipal de educação vereadora quiara presidente eu só gostaria de agradecer a professora mazé né eu acho que ela mais uma vez colabora com essa casa e gostaria de solicitar que a oitiva da professora mazé como presidente do conselho municipal de educação estivesse transcrita na íntegra na ata dessa reunião e gostaria ainda de mazé de pedir que você falasse sobre a sua trajetória na educação que eu acho importante nós fazermos essa qualificação também eu sou minha formação inicial é história professora de história né depois eu concluí pedagogia porque tinha interesse e intenção de ir para a administração escolar eu lecionei né fui professora de sala de aula eu sou formada também no magistério né não pra a antiga habilitação pro magistério mas eu não com exceção da APAI que eu fui professora de oficinas na APAI de Acanga eu lecionei né na rede estadual durante toda a minha trajetória de 30 anos de educação pública eu quando eu tinha em 2000 em 2000 96 eu assumi a coordenação pedagógica de escola então eu vim trabalhando de 96 até 2002 como coordenadora aí eu fui aprovada num concurso de diretor de escola e eu assumi a direção de escola sempre escola grande fui diretora do Vera Braga em Leisóis Paulista uma escola que tinha do quinto ao ensino médio mas a gente tinha classe de aceleração tinha telesala então tinha bastante experiência né com a com vários tipos de modalidade de ensino tinha a EJA depois eu me removi pra escola José Aparecido Guedes na Bela Vista né fui diretora já havia sido coordenadora da escola mas eu também fui diretora titular do José Aparecido Guedes na Bela Vista e depois eu prestei um concurso também pra supervisão e aí na supervisão de ensino a gente tinha um leque maior né quando você antes da Secretaria Municipal da Educação solicitar pra ser sistema nós supervisionávamos também município de Bauru então eu tinha algumas escolas né supervisionei o NER o NACI o o o o Dirce então eu supervisionei algumas escolas né da rede municipal e por isso que conheci né os meandros do município de Bauru a gente tinha na época antes quando a dona Ana era secretária a gente tinha uma a gente fazia muitas conversas né sobre a questão de Bauru se tornar um sistema e aí a professora Ana falou assim então a gente vai começar a se capacitar pra ser um sistema né depois ele veio meio abruptamente e se tornou um sistema mas essa é minha trajetória na sempre na na educação pública né sempre fazendo trabalho de professor coordenador diretor e supervisor porque como supervisor eu acho que a experiência se tornou maior porque você começa a ter a visão da rede de um sistema né você começa a olhar pro público pro privado né que são as escolas particulares e entender né como que a educação pública também faz diferença na vida do cidadão e por isso que os gastos com com os recursos públicos eles têm que ter bastante juízo na hora de fazer né eu quando era diretora de escola eu administrava recurso público né reformei duas escolas administrei a reforma de duas escolas então assim a experiência me ajuda a olhar pros recursos e entender que tem locais e tem áreas das escolas que precisam ter mais atenção pelo administrador né infelizmente eu não tenho observado isso nessa gestão vou dizer nessa porque é que eu estou acompanhando assim mais próximo como sendo do conselho mas me parece que as escolas como estão sucateadas várias administrações não têm utilizado adequadamente o recurso né pra que isso possa reverberar na prática dos professores mas é eu agradeço registrar aqui presidente que eu considero a mazé uma grande autoridade na educação não só do município de Bauru mas da região e só fazer um questionamento mas é no conselho municipal de educação você já participou como membro e agora é presidente desde quando você tem essa experiência no conselho é assim eu nessa gestão que começou em novembro de 2021 e vai acabar agora em novembro de 23 eu estou como presidente e na gestão anterior que terminou em 21 e começou em 19 eu era membro da comissão mas a gente não tinha esse tipo de discussão e quando eu me candidatei a presidente do conselho essa foi uma das propostas que eu trouxe para a gestão desse conselho ele está mais próximo da administração no sentido de olhar mesmo porque ele tem uma característica que é fiscalizatória então a gente precisa cumprir esse papel eu confesso que não foi fácil porque a gente tinha muita dificuldade de diálogo com a não é que tínhamos dificuldade os secretários não sei se eles olham para o conselho e entendem ele como alguém que está sempre não é contra mas assim alguém que está fiscalizando e está mesmo né então essa administração esse período da gestão minha na frente do conselho foi essa proposta que nós tivemos não consegui eu confesso que não consegui colocar tudo que eu tinha planejado em prática por conta de que às vezes a administração ela demora nas respostas demora demora para tomar a iniciativa de colocar em prática ou de responder aquilo que a gente o conselho precisa porque nós precisamos de dados nós não temos e quem precisa nos ofertar esse dado é a secretaria e às vezes demora muito nós estamos aguardando uns dados sobre os prédios que já tem mais de 60 dias acho que aguardando a resposta mas é eu agradeço viu eu imagino que quando a gente olha para essa cifra de 5 milhões 295 mil reais a gente pensa em construção de escola em modernização de escola investimento em tecnologia e muitas outras situações que não a compra de um material para dois anos sem a capacitação então eu compreendo e agradeço demais a sua fala nessa comissão especial de inquérito viu e se me permite assim os conselheiros eles ficaram indignados viu na reunião indignados com esse valor eu às vezes eu também particularmente eu fico indignada porque eu olho às vezes alguns municípios você vai ali em Acanga dá uma olhada como é que está a educação os recursos são bem menores os prédios bacanas eu digo Acanga porque é a cidade que a minha família eu venho de lá mas você pode olhar alguns municípios que os secretários eles têm eles têm uma visão da escola do que precisa lá na escola e você vê que a caminha que é investido eu não entendo Bauru porque que não há investimento e um planejamento gente eu não concebo a ideia de que Bauru não tem um planejamento para mais de seis meses ele não tem acho que nem para seis meses porque se a gente olha todas ou algum problema precisa de uma reforma administrativa porque as coisas emperram e não saem não acontecem outra coisa que os professores reclamam muito para a gente no conselho é que eles recebem material que eles não pediram que não vão usar que por exemplo o tal do eles receberam o material lá não lembro qual é mas assim eles falaram mas é três ou quatro já é suficiente nós recebemos caixas eles recebem tinta parece que vão pintar a cidade inteira tinta guache aquelas coisas então eu não entendo como é que faz essas compras que não que não são aquilo que as escolas precisam então viu Kiara eu acho que assim a gente precisava eu voltando agora a Bauru eu vou estar em férias mas depois eu queria conversar um pouco com você porque eu acho que a comissão de educação pode ajudar muito ao conselho nessa empreitada de fazer a fiscalização mesmo mais próximo aos diretores e aos professores só registrar aqui presidente até para que a Mazé como presidente do conselho municipal de educação também preste atenção o diário oficial de ontem traz uma uma grande um grande investimento da secretaria municipal de educação em aquisição e como a Mazé falou aí que se compra não o que as escolas estão solicitando mas o que de repente se entende como importante e as escolas estão recusando receber esses materiais nesse momento seria importante não só que a comissão de educação e assistência social aqui da câmara mas o conselho municipal de educação como a professora Mazé bem colocou aí que seria importante nós conversarmos e acho que nos reunirmos viu Mazé aqui na câmara municipal para fazer uma avaliação dessas compras que estão sendo feitas ontem eu fiquei bastante assustada mais uma vez tá bom eu agradeço demais a sua participação obrigada Kiarra obrigada Marquinhos maravilha Mazé a gente que agradece a disponibilidade do seu tempo muitíssimo obrigado se precisarmos e mais informações com certeza estaremos contactando novamente viu agradeço mesmo muito obrigado e bom dia obrigado bom dia pra você bom dia imagina obrigado a vocês eu só quero deixar registrado a todos aqui que a professora Yara Cristina da Costa semana passada havia protocolado um documento aqui mas estava sem assinatura e ela gostaria de fazer a leitura desse documento vereadora Kiarra pra isso vossa excelência a convocou ela deveria estar aqui e não está e nós não temos justificativas tá eu vou Marquinhos oi você me permite a Yara ela fez uma cirurgia sábado entendi entendi tudo bem então é importante que ela que ela possa encaminhar pra nós aqui algum documento viu mas é porque com vocação você precisa de no mínimo uma justificativa pra não estar presente tá não sei se você tem contato com ela enfim eu falo vou falar pra ela encaminhar porque eu sei que ela fez uma cirurgia sábado tá não precisa ser corrido não precisa correr não pode ser segunda-feira que agora temos feriado pela frente não há problema nenhum mas não é um convite é uma convocação convocação se você não pode vir você tem que mandar justificativa tá bom tá bem vou avisar ela gratidão nós temos agora as servidoras mas antes disso nós vamos parar cinco minutinhos pra enxicar a perna e na sequência eu peço já que faça adentrar ao plenário as servidoras Ana Cecília dos Santos Álvares Fogaz Keila Solto da Silva Costa e Fabiana Batista membros à época da comissão permanente de licitações da Secretaria Municipal de Educação por favor sentem aqui e está suspensa por cinco minutos esta reunião essa oitava reunião às dez horas e trinta e dois minutos estamos retornando a oitava reunião da comissão especial de inquérito que trata sobre aquisição da palavra cantada na escola pelas criatórias Ana Cecília dos Santos Álvares Fogaça perguntas perguntas que nós entendemos que deveria na verdade ser encaminhadas à comissão de licitação e por isso que vocês foram convocadas para poder falar um pouco sobre essa questão do programa palavra cantada como que vocês tiveram em que momento que chega para vocês como que tramitou essa 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 aquisição e que foi muito colocado vereadora Chiara e eu não sei se é o momento adequado mas nós estamos diante da comissão a questão do custo-benefício né foi muito muito perguntado por vossa excelência a questão de vocês tomaram conhecimento de quanto custava cada kit vocês tiveram essa informação e as professoras o que elas falaram olha nós não entramos no mérito de valores nós entramos apenas no mérito da questão pedagógica a mesma coisa a mesma pergunta foi feita para as procuradoras e as procuradoras a mesma resposta olha nós não entramos no mérito dos valores nós entramos no mérito da questão da legalidade ou não e o formato que ia ser realizado se seria através de licitação ou por dispensa né inexigibilidade né mas ninguém em nenhum momento é tem a informação ninguém falou e ninguém respondeu até agora quem que deveria olhar esse material e falar olha pelo custo-benefício isso aqui é um material bacana bom olha está legal está legal juridicamente está aprovado pedagogicamente e agora e nós estamos aqui avaliando entendemos ser um bom custo-benefício custo-benefício para o município de Bauru essa foi uma das perguntas que mais me chamaram atenção na última reunião e obviamente que aí vai ficar aberto para os vereadores para que façam perguntas também eu pergunto aos vereadores se eles gostariam que elas começassem falando sobre o processo ou se vocês gostariam de já dirigir palavras ou perguntas às nossas convocadas servidoras senhor presidente eu acho que elas podem falar eu acho que os pontos assim princípios e bem direcionados àquela questão que compete a elas é no sentido daquilo que o senhor mesmo falou o modelo de de compra por inexigibilidade e a forma que se foi comprado e a questão do valor o que que elas podem contribuir para isso pelo menos da minha parte são esses dois pontos que eu acredito que elas podem contribuir naquilo que eu tenho que fazer uma síntese de entendimento só isso então fica à vontade vereadora prefere esperar? então tá bom então agora sim com a palavra muito bom dia sejam bem-vindas à nossa comissão especial de inquérito obrigado pela presença para as contribuições para que a gente tenha aí um bom relatório ao fim dos nossos trabalhos fiquem à vontade bom dia meu nome é Ana Cecília eu sou compradora da prefeitura desde 2018 e desde 2021 faço parte da comissão de licitação e estou como chefe de sessão da divisão de compras bom então assim como foi dito na sessão passada o jurídico ele tem uma visão estritamente legal a divisão de compras e a comissão de licitação também a gente executa um trabalho estritamente legal em cima daquilo que a gente recebeu então o processo chega para a gente e a gente vai analisar se atende aos requisitos que são estabelecidos na lei então a gente fica estritamente vinculado ao que está determinado aos critérios de habilitação determinados em lei certo e a questão do valor como foi dito aqui e está correto se trata de uma inexigibilidade por quê porque a empresa apresentou um atestado de exclusividade emitido pelo sindicato nacional afirmando atestando que eles possuem exclusividade na distribuição e comercialização do produto e isso inviabiliza a pesquisa de preço da forma como é feita em outros processos que não são de inexigibilidade então a pesquisa é feita com base em notas fiscais que o fornecedor emite com outros contratantes com outros órgãos públicos outras prefeituras e na análise foi verificado que o valor que a prefeitura o valor proposto para a prefeitura de Bauru era o mesmo das negociações feitas pela própria empresa em outros municípios não pagamos mais inclusive pagamos menos do que outras prefeituras e uma outra questão que foi levantada também é que a gente como a gente fica vinculado ao que está determinado na lei uma coisa que a gente faz em todo o processo e que foi feito nesse processo e que consta nos autos a gente consulta pelo CNPJ da empresa no site do Tribunal de Contas se essa empresa está com alguma restrição se ela está com algum impedimento para participar de contratações e como consta nos autos na data da pesquisa a empresa não possuía nenhuma restrição vinculada a esse CNPJ e por isso e analisado também todas as certidões de irregularidade fiscal trabalhista apresentadas pela empresa a comissão considerou ela apta a seguir para a próxima fase que seria a análise do jurídico tanto que se fosse mesmo um critério de a gente fazer uma pesquisa no Google de ter feito consultado site extras de notícias o jurídico poderia ter se manifestado se isso realmente fosse um critério de habilitação eles poderiam ter solicitado na oportunidade que eles tiveram de se manifestar a respeito do que estava faltando no processo do que deveria ter sido complementado mas nas duas oportunidades que eles tiveram para se manifestar não houve qualquer manifestação nesse sentido de que a gente deveria complementar com esse tipo de pesquisa no processo mas gostariam de fazer dar alguma contribuição nessa linha dente posso aproveitar uma fala dela aqui tá ok você chegou a consultar o CNPJ dessa empresa recentemente no tribunal de contas não seria necessário consultar mas diante da última sessão eu consultei e ele continua sem nenhuma restrição no site do tribunal no dia da minha consulta você pode mandar uma cópia desse documento para a gente fazer juntar o processo posso consultar eu não salvei no dia mas eu posso estar consultando hoje e estar enviando para vocês sim senhor presidente depois acho que pode até formalizar o pedido que eu faço para fazer esse requerimento e juntar aos autos definido vereador presidente eu não sei se é do conhecimento da comissão de licitação mas houve oportunidades em que esse material foi adquirido sem se considerar dispensa de licitação vocês chegaram a tomar conhecimento desse processo inexigibilidade não foi dispensa foi inexigibilidade a nossa contratação foi por inexigibilidade mas vocês sabem que teve município que fez a contratação com licitação a gente tomou conhecimento disso com o parecer do jurídico porque ele faz menção a essa contratação que eles fizeram por registro de preço eu não sei sobre quais circunstâncias porque o atestado de exclusividade afasta essa possibilidade de competição e eu sei que inclusive isso gerou um problema porque eles pagaram mais caro porque houve intermediadores e vocês tem conhecimento se outras empresas além da movimenta comercializam esse material ou usam a fonte que é do Tati para a produção de outros materiais similares olha foi apresentado atestado de exclusividade emitido pelo sindicato eu acredito que eles devem fazer alguma averiguação nesse sentido para poder emitir um certificado que vai ser utilizado em território nacional para vocês esse atestado do sindicato ele é suficiente não é nem para a gente que ele é suficiente é pela lei federal de licitações artigo 25 inciso 1 ele atesta a exclusividade e isenta a licitação partindo para a inexigibilidade quem mais atesta a exclusividade qual outro órgão atesta a exclusividade sindicatos no geral o rol não é taxativo existem outras hipóteses de inexigibilidade estou falando nesse caso do palavra cantada que outros materiais foram comprar no tempo em que vocês estão ali na comissão de licitação pedagógicos com a inexigibilidade de licitação material pedagógico estou tentando me lembrar já houve outras contratações de inexigibilidade pelo setor pedagógico mas por notório saber e aclamado pela mídia agora com a testada de exclusividade que seria o caso de material pedagógico eu não estou lembrada do período de 2021 até então então talvez tenha sido a primeira experiência de vocês na aquisição desse material com a inexigibilidade digo material pedagógico com inexigibilidade mas o objeto ele não altera o procedimento de inexigibilidade o procedimento é o mesmo independentemente do material a ser adquirido se outras editoras também publicam um material similar não igual similar usando o Tati palavra cantada que é um programa musical sistematizado na forma de um material pedagógico para as escolas como isso seria apresentado num processo de compra a vocês se outra empresa chegar lá agora vencendo os dois anos de contrato outra que não a movimenta e apresentasse o mesmo atestado de exclusividade material muito similar como seria isso encarado no setor de licitação eu entendo que se ela está apresentando não tem como duas empresas possuírem um atestado de exclusividade do mesmo objeto é porque assim o material ele traz uma série de coisas capacitação dos professores CD que é recode e livro se uma outra empresa traz uma outra tecnologia por exemplo uma realidade virtual em óculos 3D por exemplo um material impresso e por exemplo não tem a parte de capacitação dos docentes esse material não seria considerado um outro material também com exclusividade porque são várias o material ele trabalha com várias como é que eu vou dizer formatos vários formatos a metodologia ela é uma metodologia que ela se complementa pelos vários formatos certo então se uma empresa apresentasse num outro formato ela teria também esse documento do sindicato dizendo que ele é uma empresa exclusiva mesmo como sendo o recurso principal tudo aquilo que foi produzido pelo palavra cantada e aí a gente está falando do statique é aquilo que está de domínio público na internet porque todo o material que é usado ele é de domínio público ele só está impresso e está gravado num cd e num recurso de que é recode mas o material principal ele é o material de domínio público então eu pergunto qualquer editora pode produzir um material como esse desde que tenha a autorização do palavra cantada do principal recurso se outra empresa apresentar esse documento de inexigibilidade ela pode também contratar com a prefeitura estou dizendo assim não agora porque foi comprado para 2023 e 2024 então vamos supor que agora em 2024 chegue uma outra empresa e apresente nessas mesmas condições para contratar 2025 e 2026 como é que a comissão lidaria com essa situação eu acho importante eu falar que eu desconheço quais são os critérios que o sindicato se baseia para a emissão desses atestados de exclusividade mas o que ocorre é que a comissão e a divisão ela é estritamente legal se for apresentado um atestado de exclusividade emitido pelo sindicato a gente vai considerar ela apta a seguir por meio de inexigibilidade porque é o documento que nos foi nos apresentado como é mesmo o nome do sindicato que apresentou é sindicato nacional dos editores se eu não me engano eu não sei de cabeça mas ele atesta a exclusividade na edição publicação distribuição edição publicação e distribuição deste material no formato que ele está ok era isso que eu queria saber obrigada vereador locador vereador manuel alfonso dozila vereador serginho está satisfeita vereadora que a senhora quer mais alguma informação então é isso foi bem rápido então é isso nós agradecemos a presença de vocês para que vocês venham aqui se nós tivermos a necessidade de complementar informações nós estaremos convocando novamente obrigada agradeço a oportunidade estamos à disposição no princípio por hora muito obrigado pela presença de vocês tenham todos um bom dia obrigado sendo assim senhores vereadores nós nós estamos com um tempo curto esta semana por conta do feriado para disparar convites e convocações vocês fiquem à vontade estão dispensadas eu já deriverei ali o convite vereadora Chiara para o vereador Meira presidente além disso a professora Chiara me mandou uma mensagem deixa eu justificar ela falou comigo que o diretor dela o Wagner falou que ainda que ela estivesse bem ela fez uma cirurgia no sábado para ela não vir hoje e também que mandaria a justificativa a justificativa não chegou mas ela já está cobrando o Wagner para que mande essa justificativa então é importante deixar registrado ela me ligou aqui também vereadora ela solicitou a possibilidade de fazer a leitura do documento de forma virtual na próxima reunião eu não não vejo problema não vejo nenhuma dificuldade acho que a gente pode então para a semana que vem tendo em vista a questão da do tempo que nós temos para disparar os convites e convocações a gente ouve o vereador Meira e autoriza já de pronto a participação da Iara de forma remota se ficar bom para os senhores essa seria para a próxima quarta-feira e depois de só ela e o Meira o vereador Meira também não é ela e o vereador Meira e aí quem falta da nossa listinha que nós passamos para você secretário atual de educação está pendente nós temos que ver em que momento será chamado representantes da editora presidente eu acho que seria importante nós também ouvirmos os detentores da palavra cantada eu não sei se por representante ou eles mesmos eu acho que seria importante nós ouvirmos eu acho que ainda há dúvidas sobre essa da minha parte pelo menos sobre essa questão da inexigibilidade de licitação cada vez que eu me atento a algumas situações sobre o material em si eu fico ainda com algumas dúvidas então acho que o correto é ouvir primeiro o pessoal que são os detentores dos direitos autorais depois na sequência os proprietários da empresa que fez a impressão do material e tudo mais a distribuição fazemos faremos assim então fica o vereador Meira e a vereadora professora Iara já que ela está sempre aqui então a gente até acaba confundindo ela só não é por um voto é só ela é a vereadora é então só não foi vereadora porque o vereador Ibiratã ainda não fez uma licença de alguns dias para ela estar aqui porque ela é suplente né a Iara é suplente muito bem e aí são esses dois para quarta-feira que vem na próxima para já deixar vamos tentar trazer o pessoal aqui que detém os direitos autorais dessa palavra cantada inclusive uma oportunidade para eles que estão com bastante dificuldade de comercialização do material deles por conta do que está acontecendo aqui na cidade de Bauru que está sendo muito comentado a questão da palavra cantada na escola então a gente fica para a próxima quarta e aí depois a gente e depois a gente chama então as pessoas que comercializaram o material aqui quarta que vem vereador Meira e professora Iara vereador Mané senhor presidente não só gostaria de comunicar eu tenho um compromisso na próxima quarta-feira fora de Bauru e se o senhor me conceder autorização eu participo de maneira virtual senão não estarei presente está deferido vereador comunico desde já ok ok mais alguma complementação está tudo mais alguma complementação não presidente eu agradeço a compreensão de todos os colegas aqui acho que nós avançamos em situações que jamais foram tratadas dentro da casa então eu agradeço a compreensão de todos eu sei que não é nada fácil mas é o nosso dever ok não havendo mais nada a tratar esta presidência da por encerrada a oitava reunião da comissão especial de inquérito de aquisição da palavra cantada às 11 horas 9 minutos tenham todos um final de semana prolongado abençoado muito obrigado a todos e aí nós vamos